Toda vez que tivermos uma fração, podemos tentar reduzi-la para deixar um pouquinho mais bonitinha. E como que é esta simplificação de frações? Basta você dividir pelo mesmo número no numerador e no denominador, ou seja, em cima e embaixo. Vamos lá! Dá para dividir pelo menor número primo 2? Dá e dá. Então, podemos dividir por 2. Divide-se por 2, divide-se por 2. Lembrando, tem que dividir pelo mesmo número, ok? 28 dividido por 2? 14. Uau! 14. 12 dividido por 2? 6. E agora, será que a fração é irredutível ou ainda dá para dividir mais um pouquinho? É par e é par. Então, dá para dividir novamente por 2. Uau! Divide-se por 2, divide-se por 2. E esta fração vai ficar o quê? 14 dividido por 2 é igual a 7. 6 dividido por 2 é 3. Observe que tanto o 7 quanto o 3 são números primos. Portanto, não dá para dividir mais. E esta fração é chamada de irredutível, justamente porque não reduz mais. Uau! Terminamos! E aí E aí Tchau.